Encoobrindo os rastros! Granada! Pum! Pensemos! Encoobrindo os rastros! Muito bom! Não pode fazer isso! Granada! Flash! Não pode fazer isso! Double kill! Fire in the hole! Noite killed! Granada! Área P! Pum! Flash! Flash! Headshot! Pensemos! Eu sempre mato a faca! Granada! Ai caralho! Ainda bem que o cara ajudou! Flash! Homem assustador! Porra! Manda eleição mental tio! Eu amei essas roupas! Bombe! Ah! Smoke! Flash! Flash bang! Granada! Fire in the hole! Bombe! Fire in the hole! Fire in the hole! Bombe! Incrível! Olha a bomba! Do nada! Do nada! Do nada! Do nada! Olha o Smoke! Do nada! Que porra é essa maluco? Missão bem sucedida! E aí Johnny! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos! Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor! Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom! Acesse a descrição! Pessoal! Ok! Vamos nessa! Encobri dos rastros! Encobri dos rastros! Fire in the hole! Dormi! Granada! Ha! Headshot! Ficou só de perder a round! Ah! Headshot! Granada! Fire in the hole! Double kill! Multi-kill! Falcon bar! Bomba está no chão! Tira! 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 P esta! Porra! Ah! Piada do rei peijão! Nossa! fastermos nosso melhor! Recuperem a bomba! R$ 25 para mim! Hãããããããããã! do jeito que o cara tira com a cópia dá para ver cara cara estranha e do jeito que ele atira E aí a bomba foi acionada no bombear E aí e ela você tá espertão mesmo chefe flashbang e para ver se ela tá boa para ir ou não tá ligado e 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 a esse moleque tá chetado vai se fuder quem que para na escada da torre gente para cravar de cheitec mano quem que para ali velho a pãozinhos fez barulho cara não tem como eu saí bonando de dentro do ar cara e não errei um bone roupa até a torre cara porra mano vai se fuder esse jogo tá ridículo cara o cara para no meio da da escada e cravo do nada de cheitec cara a mano eu sou bozo eu sou bozo cara sou bozo e vamo lá o lerdão vai me encontrar aqui vamo ver a missão falhou recuperando a bomba e o irmão que a gente cara quer plantar cara vai se fudendo não para teto também DUMBLE KILL Bomba plantada na ar FLASH BANG Bomba plantada na ar A missão foi um sucesso Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games E o BOOST FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Acesse o meu cupom Acesse o meu cupom Acesse o meu cupom Eu vou derrotar Eu vou derrotar E a Smoak A missão foi o sucesso Iron Hall Cara, tá shit, tá, filho da puta, velho Graçado que não shit, a partir da top, cara A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Querendo comprar uma conta, sabe quem vende Momento não Oh, não Não, 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 a cara passou por vocês A missão foi um sucesso Graçada Vencemos Música 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 Música